Fita LED Fita LED RGB LED Pontoar Interrompemos a nossa programação para uma notícia de última hora. A família Léo cresceu. Vamos direto com o professor José para mais informações. É com você, professor. É isso mesmo, professor José. A família Léo cresceu. E esses são o selante monte e fixa, o cola tudo e o adesivo pur que você já conhece. De média a alta resistência. Tempo de agarre de 6 a 10 minutos. 10 minutos e a partir de 20 minutos. Os princípios ativos são acrílico à base d'água no selante monte e fixa, que nos dá uma baixa contração de até 2 milímetros. Já no cola tudo, é um híbrido de silicone e polinol. Não encolhe e não contrai. Enquanto que o pur tem um princípio ativo do poleretano, que expande. No mundo da madeira, por, agora, madeira mais alvenaria, selante monte e fixa. Agora, madeira mais alvenaria, mais metais e de quebre da cola e espelho, é o cola tudo. Ah, o selante monte e fixa vem na cor branca que você já conhece. E nas cores off-white, cinza, bege, marfim e preto. E agora de volta com você no estúdio, professor José. Obrigado, professor José, por essa incrível novidade. Fique atento às nossas redes sociais para mais novidades. E até o próximo Plantão da Léo.